Aí, José, cabeça. Peguei a bichona aqui, ó. Aí tem um negocinho legal, essa mina aqui, ó. Ela tá aqui, ó. É um software pelo computador. Isso aí. Tudo que tem dentro dela tem esse softwarezinho, então, mas... Sei lá, pra ter um backup e tudo mais. Pra ver, na internet eu não consegui acessar não, dá isso aqui, ó. Aí o único jeito é deixar o IP dela na rede lá, na mesma rede, e ele vai pedir pra acessar esse... Essa aqui é uma demonstração, e essa aqui é a que achou na rede mesmo. Já é, ó. É isso aí, ó. E aí